Tem imagem ao vivo da nossa linda e bela capital. A fumaça, essa névoa, sei lá o que é isso, tá atrapalhando um pouquinho o visual, mas ainda assim belíssima, né? A Camila Livênta na área, vai trazer detalhes na central do tempo. Ela permanece por aqui, né? Permanece, inclusive hoje a gente vai ter aquele entardecer, pra quem gosta, com tons bem laranjas, avermelhados. Eu sei que é por um motivo muito triste, mas vamos combinar que o espetáculo realmente é diferenciado, dá vontade de fotografar. Essa mistura de nevoeiro com fumaça tá dando trabalho pra nossa saúde. Por causa dessas partículas que vêm junto com a fumaça das queimadas, a qualidade do ar já tá prejudicada aqui em Floripa. O nível tá em torno de 58. Isso significa pra quem é do time da sinusite, da rinite, que a coisa tá bem complicada. Inclusive a recomendação da OMS é que nesses casos, se você tá sentindo dificuldade em respirar e irritação na garganta, dá pra evitar o tempo ao ar livre. Então, reduz aí aquelas atividades que dependem de se estar na rua ou qualquer outra coisa que dê pra remanejar na agenda pra tentar respirar um pouquinho melhor. Já que essa névoa, ela tem data pra ir embora, sim. Essa é a boa notícia da central do tempo de hoje, mas nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência ainda. É amanhã que o tempo começa a mudar. Tem uma frente fria que já tá dando as caras aqui, ó, no extremo sul do Rio Grande do Sul, aparecendo na nossa vizinhança e promete chegar pra aplacar tanto o calor quanto essa nebulosidade. Isso daqui pra frente. Ainda assim, a chuva no litoral não vai cair amanhã. O que nós vamos sentir vai ser uma mudança no vento que vai deixar de ser de norte pra sul. Isso diminui a presença da fumaça e mantém os nevoeiros. Esse tempo fica também um pouquinho mais nublado por causa da chuva, que já vai tá pertinho. A temperatura ainda se mantém acima da média, um pouco quente, porque o sistema que vai trazer a chuva da faxina, ele traz calor pra poder efetivar as pancadas. 27 graus em Florianópolis, 30 em Rancho Queimado e 31 em Alfredo Wagner. É muito calor pra essa época do ano, em especial nesses municípios. A chuva vai vir só nos próximos dias. É que essa frente fria, que já tá lá no Rio Grande do Sul, vai precisar de um reforço pra conseguir jogar chuva pelo nosso estado. Aí entra ela. Uma área de baixa pressão no oceano. As duas vão trabalhar juntas. E aí sim, a nossa frente fria vai ter força pra fazer isso aí, ó. Distribuir chuva pelo nosso estado, que está precisando. Sendo assim, a nossa sexta-feira vai ser chuvosa. Ainda pancadas mais fracas, como uma garoa que vai e vem um dia nublado. Essa chuva vai cair com força mesmo já nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul, oeste e litoral sul. Tem até alerta de temporais. Fazia tempo que a gente não tinha um aviso assim aqui na central. Por causa dessa cobertura de nuvens, finalmente a temperatura volta a ficar amena em Santa Catarina. O sábado sim, vai ser de chuva pra todos. No oeste, na serra e no sul ela vai cair de manhã. Aqui na Grande Florianópolis a gente espera aquelas pancadas mais generosas durante a tarde. O Rio Cubatão, inclusive, agradece já que nós estamos em nível de emergência, porque a chuva tem sido pouca, né? É mesmo que vem em pequena quantidade, já ajuda, né? Já ajuda bastante. Ele é o nosso afluente principal, então Floripa, parte de Biguassu, São José e também pontos de Santo Amaro dependem dele pro abastecimento de água. Amanhã tem mais. A Camila vai atualizar detalhes também no fim de semana. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Que a coisa anda tão maluca que todo dia é um novo dia de fato, muda tudo. Que a coisa anda tão maluca que todo dia é um novo dia de fato, muda tudo.